Não pode vir, cara. Vai. Agora o problema é. Só dá pra ver o baterista, mano. Não tem problema não. 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? 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 É isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL